É uma pena que eu não consegui um BG, uma foto do BG com melhor qualidade. Eu procurei aí na net, acho que no vídeo não vai dar pra perceber muito a qualidade devido a... ao vídeo também não tá muito com a qualidade superior, porém... Eu vou tentar conseguir um BG aí da Speedtest. Já deixei o crédito lá pra poder explicar aí mais uma mesa aí do nosso amigo Ascioli. Um abraço pra ele aí e vamos lá. Tá gostosa de jogar essa espina. Eu confesso que eu nunca jogava nela. Essa aqui que ela saiu já não foi com o Itava mais. Opa, voltou ali mesmo. Tchau. 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 Mas we canol coisa aqui um limbo perfeitamente. Tchau. O segredo é a lixo. Opa deu, mas esse som aí é da Rally em, essa eu descobri agora.